Vamos direto ali nos cavalos e atravessar, se a gente desce por ele, eu acho que é melhor, né? Eu não conheço esse underground, hein, galera, só pra falar. Seja bem-vindo. Eu fui uma vez, é isso? Só duas? É melhor a gente passar ali por dentro, se o boy estiver ali a gente já mata, pô. Pelo carro? É. Olha, então. Só dá uma cuidado que ele dá um grito e uma bala. E se ele estiver aqui também, porque eu nasci aqui e fui correr aqui, eu tomei ele dali, ó. É. Eles vêm aqui, vai lá, vai eles vêm. Não, vai morrer. Morri, velho, meu jogo lagou na hora, velho. Esse jogo é um rito, velho. Não, não dá, não dá. Eu tinha três na mira, o jogo acabou, não vai aí, não vai aí. Põe, meu blé. Matei um. Dois. Também matei. Isso aqui. Falta só ele. Peraí. Recarrego. Peguei. Não sei se foi ele. Peraí que eu tô todo arrebentado, mano. É você correndo? Eu. Tô dentro do trem aqui me curando, hein. Rapaz, que bicho da festa dura, mano. Tá tendo a BS e BT desse jeito na cabeça. 60 tiros. Eu tô aqui perto de onde você atirou nos boys, tá? Tá. Você correndo, né? Eu. Só me avisa que é você que tá correndo. Pra mim, que tá por dentro da... É que tem um player aqui, eu não sei onde. Tá, tá. Pega uma cobertura. Não fica pra dar na cara, não. Pega, fica mais de boa. Eu tenho que me reamuniciar. Tem um pulo lá no último galpão. Eu acho... Não tem um deles vivos, não, mano? Tem. Tem. São quatro carinhas. Aí, ó. Pegou? Não. Onde que ele tá? É você aqui na esquerda, né? Passa metal. Eu. Eu. Ele, onde que ele tá? Tá aqui no último. Lá na frente. O senhor aqui é a sua direita. O senhor aqui é a sua direita. Você correndo, né? Eu. O player matou ele. Aí, ó. É você que passou madeira? Não, é o player. Ele tá no galpão da frente. Matéi. Boa. O cartão da lábis. Por que matou o Glukar? O carinha. Ele tá no sol. Acabou tá bugando. É você andando? Não. Tem alguém vivo aí? Fora que o sol aqui é tão bugado, mano. Madeira. Escutei. É você andando? Tá vindo, tá vindo. Não, é o player. Tá vindo pelo outro lado. Tá em cima, em cima. Telhado, telhado, Jota. Telhado, telhado, telhado. Ah, eu tô dentro. Peguei, peguei. Tem mais um. Escabe, né? Não sei. Tá aqui. Tá entre eu e você. Eu tô escondido. Qualquer um que você vê, você pode matar. Tá andando, ó. Eu, 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 eu. Sou eu, sou eu. Então, acho que é tu. Pode sair pra lutear, hein. Correndo, correndo, Jota. Não. Correndo ali pro lado. Tá vindo pra gente. Pegou? Não. Pegou? Matei. Tem mais um aí pra você. Chegou? Tem mais vindo. Surtei. 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 Até aí. Boa, boa. Surtei. 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 tá aqui na minha frente tá vou olhar aqui pela direita tá aqui tá aqui tá aqui E aí Jota, cadê você? Sou eu aqui dentro do trem Sou aqui, olha o que você entra Estou dentro do trem Estou dentro do outro Tem dois Tem um scab player Pegando loot aqui Tem mais um cara aqui tretando com eles, beleza? Aham Você que está andando na madeira? Era É você andando no metal? Aham Tem um cara vindo pra gente Tem um cara vindo pra gente Cuidado, você vai tomar daí Tem um cara vindo pra gente aqui, olha Pelo outro lado Aqui morreu Não, tem mais um Ah, foi morto Tirei aí Tem mais gente aqui Cheguei, tem uma arma aqui, vem cá, vem cá Eu tenho que recarregar meu pente Vou dar um cover aqui, vigila Ah, tá, estou aqui com você, estou aqui com você Pega essa arma aqui, olha Olha que eu estou recarregando Tá uma merda Ok, vigila É você que está andando na metal Não, não, é um play Morra não Peguei, tem mais, tem mais, tem mais Sai, sai, sai Eu matei um, mas tem mais Não, a granada matou, eu não vi Não sei Acabou minha granada Beleza É pra ter um aqui, né Eu vou emitir granada, não sei Tem um monte de capacete aqui, Jota Não sei se você quer levar É você que está andando, é Sou eu aqui do outro lado Eu vou pular Eu matei esse, matei aquele Matei um lá em cima e tinha cara pra mim, Jota Vou deitar aqui nele, hein Dá cobertura Também, dois Não tem porra nenhuma Poxa, está tenso, mano Puta merda, quase que a gente conseguiu, hein Vigila Pois é, que raiva que eu fiquei Os caras não devem ser nem ligados em morrer Mataram Aí a gente vai lá Mano, essa aqui deu muito boa A gente matou os skev, matou os boys Ah, achei Achei, 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 achei Jota, me dá uma cobertura aqui Tô Opa, opa Tá andando Aqui do lado Peguei, peguei Que homem brabo, velho Não deixa nem eu acertar pela trestinha Não pôs a cara Você tem a picareta? Hã? Tem picareta? Não Olha, esse tá de M700, mano Mozinho, aquela pretinha Tá, vocês estavam me chamando de picareta Eu falei, ué Ó, tem gente ali na nossa direita Nossa direita Mais esquerda Dois Sai, 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 sai Me ajuda Volta Eles não morrem, Jota Por isso que eu falei Volta Isso, tem uma que é de Vamos, tá vindo dois ou três agora Eu tenho que me rilar Ó, tem gente lá no morro Você ouviu, né? Eu ouvi, mas não dá nada Agora eu mando um presentinho lá nele Por baixo Ó, ó, tá vindo Tá vindo Corre Tá vindo Para, para de curar Para de curar Não Tem que terminar sozinho Tá aqui É mais de um Eu tô marcando a quininha Não precisa abrir, não Marca minhas costas Vai vir pelas minhas costas A frente aqui eu marco Rapaz, esse bicho tá muito bravo Me deu um tiro na cabeça Me acertou o capacete, mano Você acredita? Ó, tem mais Não, tô de dez Olha a treta que tá, mano Vamos sair daqui, Jota Até a próxima Idê Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.